Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, eu aqui é Joice Rácio, uma gente que fala baixinho aqui porque eu estou agora na Comissão de Segurança Pública, tem uma audiência aqui do nosso ministro Sérgio Moura, ele foi convocado aí pelo Marçal Freixo, Freixo, né gente? E nós estamos discutindo o pacote anterior do Sérgio Moura, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar esse debate, essa discussão que é importante, e boa tarde, a gente fez uma combinagem aqui, eu vou mostrar para você, a tropa do PSL, está aqui um peso para brindar com o ministro, vou mostrar, está aqui, Nicolete, está aqui com a vela, e aqui, o cara, a Ana Jansson Biala, o nosso time está aqui, e o nosso time está aqui, ali atrás, a tropa do 70, tá? De alguma forma, criar confusão aí com o ministro Sérgio Moura. O ministro já fez a apresentação, o senhor está aqui, o senhor está aqui, junto com o capitão Sérgio, que é o presidente da comissão, o general Vilas Boas também está ali, e nós todos estamos aqui acompanhados, e eu vou ficar aqui, a gente, vou ficar aqui ao lado do ministro Sérgio Moura para acompanhar tudo isso, e quero ver você acompanhar. Qual é a política que vai garantir que o Brasil cumpra os tratados que assinou lá fora? Uma das razões do que a gente chama de deficiário é a política de drogas. O senhor é favorável a que a gente defina a quantidade para separar o usuário de traficantes? Ou esse determinismo vai continuar por áreas geográficas ou classe social? Excludente de licitude. O senhor está sendo abusado, tem uma licença para matar, o senhor já pegou isso. Evidentemente, eu não acho que essa seja a intenção do senhor. Mas qual é a necessidade de mexer na lei de legislação e defesa? A polícia do Rio hoje está matando sete pessoas por dia, oficialmente. O senhor acha esse número pequeno? Acha pouco? O último episódio patético do governador Vili Póquio, que atirou para baixo, atingiu uma tensa de evangélicos. E saiu hoje. A gente pode ter uma revisão de crimes de feminicídio muito grande. Porque agir por medo, honra, forte emoção, não tem honra, mas forte emoção, evidentemente pode haver uma revisão de números de processos de gente que foi presa ou abusada de feminicídio. Qual é a necessidade de mexer na lei de legislação e defesa? Que não é só para policiais, é para qualquer cidadão. Por que não considerar o SUSP, que se chama o uso de segurança pública? Por que não falar em integração, cooperação e estrutura das polícias? Sobre milícias, eu quero falar rapidamente, porque o tema realmente está... Eu tenho que me mudar a linha ainda. Sobre milícias, o senhor classifica milícias, o único que eu vejo que aparece no texto, como uma das facções listadas naquilo de milícias. Milícia não é uma facção originária, ela se chama de intensidade. Eu entendi o que ela está recebendo as milícias em mãos. Milícia é máfia, milícia tem uma estrutura de poder. Milícia é o único grupo criminoso que o Rio de Janeiro transforma o Rio de Janeiro, transforma a domínia territorial e a domínia eleitoral. Milícia elege o gente, elege os senadores. Milícia tem poder. Então é preciso que a gente aprofunde mais o debate sobre o milícias que não está ali. E sobre o decreto, e que o senhor falasse para o secretário de ONG, e o decreto de propósito exato, o senhor precisa passar o complemento para a aula da Áurea Carolina, que é, minha surpresa, vai completar esse tempo. Por que incluir mais vinte categorias? Por que legislar o decreto? O senhor concorda que o presidente substitua esta casa e faça alguma legislação para o decreto, e que respeita posse de armas? E por que garantir posse de armas no restrito das forças armadas para quem tem corte, não está no decreto de ONG? Muito obrigado. Senhor ministro, em fevereiro deste ano, 39 entidades da sociedade civil brasileira protocolaram uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as flagrantes violações de direitos humanos que estão contidas no chamado pacote anticrime, especialmente em relação à violência contra a população negra, o genocídio que está em curso há muito tempo no nosso país, desta população. hoje nós ultrapassamos a taxa assombrosa de 30 homicídios por 100 mil habitantes no nosso país, uma das maiores do planeta. Olha, gente, para explicar para vocês o que está acontecendo, vocês devem estar pensando, meu pai bendito, por que são essas que retalha que ele está falando? Porque eles foram os autores do requerimento do Ministério do Moro. Então, o presidente fez uma organização aqui de que primeiro os autores falam por 10 minutos, depois falam os membros da comissão e os líderes, e depois disso falam os outros que aqui estão, que não são membros, estão escritos. Então, eu estou inscrita, mas eu não sou membro dessa comissão, eu sou membro da CCJ e da CQP. Então, vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho aqui para falar. deputado, deputado, deputado. deputado, 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 dep Deixa eu só dar um recado, pessoal. Nós temos mais de 50 deputados inscritos, fora lideranças, fora a justificação de líderes. Eu não vou poder dar nenhuma tolerância de tempo para nenhum deputado. Como é o primeiro que está falando agora, então eu vou dar 30 segundos para o grupo. O bicho está pegando aqui já, né, gente? Vocês estão vendo o negócio aqui animado na Câmara, né? O povo da esquerda vai ficar tudo com a macaca. Não é uma cacada, né? O povo da esquerda vai ficar com a macaca aqui. Presidente, então considerando esse gravíssimo problema, eu pergunto ao senhor ministro, que não detalhou na apresentação hoje, quais são as medidas para prevenção à violência e para redução de homicídios, especialmente da população negra no Brasil. E qual a mensagem que o senhor daria hoje para a população brasileira? Vocês estão entendendo o que ela disse? Qual é a ação para que se impeça o homicídio, especialmente da população negra? Então, da branca não precisa? Não precisa? Tem que ter um pacote para negros junto para brancos? É. A tropa da esquerda, né, gente? O que é isso? O deputado Paulo Teixeira e o deputado Marcelo Freire. Com a excelência, é uma votação do requerimento. Assim como há um acordo com o deputado Rogério Correio. É um caso à parte. Depois, sim, haverá os votos. Nesse caso, então, nós vamos responder a resposta do ministro e do deputado Marcelo Freire. Eu vou tentar responder rapidamente, não vou convosco com o YouTube, porque são muitas questões. Só que gostaria de aderir às homenagens feitas aqui ao Real das Boas, para ver o modelo de homem público. Na verdade, é uma opinião. A minha opinião e de muitos, é uma verdadeira área nacional. Os pessoas têm referência breve. Bem, deputado Freire. O projeto é muito claro. Ele trata de endurecimento seletivo. Então, nós estamos falando o quê? Corrupção, crime urbanizado e crime violento. Desde sempre falei, não comporta o nosso tema carcerário e endurecimento geral. Então, é um endurecimento seletivo. Eu vou trabalhar para pacificar, minha gente, tudo o que for necessário desse país. Eu já comecei isso hoje, mas vocês terão notícias aí sobre as últimas informações. Pelo que eu estou sabendo, não tem muita informação curada, mentirosa. Então, nós vamos pacificar aí algumas das confusões que estão acontecendo. Aguarde, mas vamos ouvir o ponto. O número de pessoas da expectativa que vão ser presos por conta disso. Isso só surgiu no projeto aqui, essa demoração, por parte da oposição. A oposição, quem se opõe ao projeto, de fazer esse cálculo. Não existe um projeto que o senhor pode pesquisar. Qualquer projeto que for feito, não tem esse cálculo. Tem um cálculo impossível. Nós não estamos falando aqui de um país que tem os dados estatísticos tão confortáveis, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a Inglaterra. Nós mal aqui criamos um sistema de registro eletrônico de ocorrências. Nós temos dados que ainda não são precisos sobre a população carcerária. Mas, o que nós fazemos? Nós endurecemos seletivamente, certo? Em relação a isso. Não vai haver um incremento significativo da população carcerária. E a nossa expectativa, com maior aventura, é que, por exemplo, possamos até melhorar o problema. Sim, Estados Unidos tem uma política de desencarceramento e também alguns outros países. Mas, a situação deles é um contexto absolutamente diferente. Até em níveis de homicídios ou feminicídios por 100 mil habitantes. Então, eles endureceram, houve uma redução significativa na criminalidade nos Estados Unidos, que era outra na década de 70. Tiveram cá várias causas desse depréscimo, mas uma foi o endurecimento. E agora eles perceberam que esse rigor não é mais tão necessário. Os índices que nós temos em Europa, não tem comparação. Portugal. Portugal tem menos de dois homicídios por 100 mil habitantes por ano. Em 2016, nós tivemos 60 mil homicídios aqui no Brasil. Lá, teve 76. Então, não tem como comparar realidades absolutamente diferentes. O nosso entendimento é preciso endurecer, sim, em relação à criminalidade mais grave. Em relação ao Plibergue, a Defensoria Pública Federal é favorável. Grande parte do advogado não discorda do Plibergue. É um sistema de resolução mais rápido do litígio. O que nós fizemos? Se nós formos levar o projeto, o artigo específico, nós colocamos uma série de salvaguardas para tentar impedir que alguém se seja compelido a confessar para evitar uma condenação maior. Por exemplo, dando ao juiz um maior controle sobre a realização do Plibergue. O juiz podendo realizar isso somente após receber a denúncia, quando dá uma avaliação da acusação. O juiz podendo recusar quando não tem o mínimo de prova. Então, nós estabelecemos uma série de cautela. A atenção da prova suficiente da Defensoria Pública, esse não é um problema do Plibergue. Esse é um problema que afeta o sistema em geral. Ou seja, nós achamos que é um problema as pessoas muitas vezes serem condenadas sem Plibergue no sistema convencional, sem ter uma representação suficiente. Então, não é esse um fator determinante. As pessoas têm que ter representação, devida por advogados, seja o constituído, seja o nomeado, seja a Defensoria Pública onde tiver, mas esse é um problema que já existe no sistema convencional. O Plibergue não muda nada em relação a esse fato que, agora, seja desejado, a partir dele, ampliar a presença da Defensoria Pública em outros lugares. Pois, já pertenciado, por isso, o pacote anticrime e mesmo os projetos aqui não esgotam as políticas que nós estamos envolvendo dentro do Ministério. Fizemos aqui na segunda-feira uma premiação para várias empresas que estão empregando egressos ou presos, o evento resgata, dentro do Ministério da Justiça, estamos com uma política de incentivo ao aumento do trabalho do preso para favorecer a responsabilização. A questão de milícias, aí eu vou pedir até excluz, mas veja, nós temos um projeto que endurece contra a criminalidade organizada, nós temos um projeto que primeiramente nomina milícias como organização criminosa, que foi um trabalho, que foi uma bandeira que o senhor defendeu todo o tempo, que endurece contra as organizações criminosas, que reconhece claramente, e o projeto fala no final, que ele não é exaustivo, que o rol não é exaustivo, mas ele reconhece as milícias como elas vêm da delevenção, grupos criminosos organizados, podem ter um perfil sociológico diferente, mas um tratamento rigoroso para elas, está lá na legislação, e aí o senhor desconta o projeto? Algo que o senhor dupou, e nós estamos reconhecendo a milícia como uma organização criminosa? A parte aqui da questão de genocismo, população negra, olha, quem mais é vítima da criminalidade violenta organizada é a população vulnerável, e o projeto ele vai trabalhar para diminuir isso, as políticas aqui do ministério, ao contrário do que a senhora disse, são para induzir a criminalidade, e a criminalidade vem induzindo, quem que é mais afetado por essa criminalidade violenta organizada? Exatamente a população mais vulnerável, quando esses índices reduzem, os principais beneficiados é essa população mais formada, eu falei aqui do projeto nacional de redução da criminalidade violenta, em municípios especialmente violentos, isso tem um potencial direcionado exatamente para reduzir a criminalidade exatamente nesses bairros mais degradados, que é onde está a população mais vulnerável. Esses grupos que foram reclamar com o doutor Gera, com todo o respeito, é fruto de incompreensão, às vezes fruto de preconceito, às vezes fruto de alguma influência política e partidária, mas os projetos que visam reduzir a criminalidade organizada e violenta, só tem mais a beneficiar a população mais vulnerável. Então, agora, o doutor Gera Correia, a vossa excelência tem 10 minutos. O doutor Gera Correia, a vossa excelência tem 30 minutos. Rádio Correia, a vossa excelência tem 10 minutos, A próxima vez que o meu ministro vem, não se utilize 40 minutos para ler um PowerPoint. O PowerPoint remeta aos deputados, e nós mesmos façamos a leitura do PowerPoint. Sobra mais tempo para a gente entrar no assunto real. É a sugestão que eu faço com a vossa excelência. Aliás, eu lembro de uma secretária que chamava Renata Virena. Ela foi secretária do Shopping Gestão Laércio. Essa é muito amiga do senhor. Olha que deputado malandro, gente. O Aeste é muito amigo do senhor. Isso aí, essa petezada aí de Minas é para acabar, gente. É para acabar. Cada um que eu posso esquecer de falar. Agora, que se atenha ao tema que nós combinamos do que você vai falar. Está interrompido. Se for para partir para esse lado de ofensa, nós vamos se conviver. E tudo isso vai ser. Propa do PSL toda aqui, minha gente. Blindando o nosso superministro. Olha a brincadeira. É para o Brasil que ele vai ter, meu senhor, eu vou ser governado. Eu vou te encher. Eu vou te encher muito bem. Não é um amor de a gente. Eu vou te encher muito bem. Foi aceito. Foi aceito. Foi aceito a vossa excelência aqui da Lula. Para fazer pergunta. Então, se atenha ao tema e não ao pessoal pessoal. Por favor. Por favor. Eu vou liberar o meu senhor. Por favor. Vamos começar com o pessoal. Por favor. Capitão Augusto cortado para quebrar, boa, boa. E agora o deputado está achando que pode ensinar ao ministro o que ele tem que falar. Então está reclamando que o ministro usou um powerpoint. Então está querendo dar aula de apresentação para o ministro, não é uma brincadeira. Não! Não! Bem, a primeira pitch ou direto ao assunto que eu faço é o pacote que o senhor não discutiu com ninguém. Está discutindo agora! Não! 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 A senhora é a delegada do Mauro Canetúnio, a senhora da poeta de cima. Os senhores diretores continuem na audiência pública, tanto no pessoal da posição quanto no pessoal da situação. Gente, isso é confusão toda para a audiência, é isso que acontece, é o que o PT faz, o que a esquerda faz, o que o PSOL faz o tempo todo, causa confusão, aí vira quase que os deputados vão cobrar, aí param a agência, suspendem a audiência e tal, e eles acabam ganhando mais tempo, agora a confusão está lá, olha lá, olha lá. A tropinha de esquerda vem, provoca, e aí quem tem sangue mais quente reage, e a confusão se dá, né, a confusão se dá, ali eu falei o Teixeira não, é o Pimenta, é o Pimenta que está ali fazendo confusão, provocando o delegado Adermauro, justamente para impedir o andamento da sessão, eles não querem explicação de porcaria nenhuma, né gente, o que eles querem é causar confusão, essa é a verdade, não querem explicação de porcaria nenhuma, o que eles querem é causar confusão. Presidente, a primeira crise de um fato ao pacote, É, é difícil, né gente, porque você vê o tamanho, é cretinice mesmo. Uma cretinice, né, o pacote não foi discutido com a sociedade, pra que serve essa discussão aqui na Câmara dos Deputados, se não é pra discutir o pacote? Ah, brincadeira, né? Ah, brincadeira. O PT ia gostar, né, de colaborar com o crime, pelo menos o PT ligado a Lula, todo mundo, pode ser que tenha gente bully, mas aquele PTzinho Lula assim, ia gostar de colaborar com o crime. A gente acha, em geral, que é Deus, tem certeza que é Deus, mas aqui ele tá na condição de ministro, que é por isso que eu me refiro dessa forma, respeitosamente. Bem, eu vim aqui na condição de direitos humanos, porque já tentei também levar o ministro lá, por duas vezes também na comissão de administração pública, mas não tivemos ainda a honra de venha aqui fazer o convite ao ministro. O, lá na comissão de direitos humanos, nós fomos preocupados com um decreto que foi assinado ontem, e pelo presidente Bolsonaro, que muda as regras pra uso de armas e munições, especialmente na questão do campo. O, lá na comissão de direitos humanos, contendo agora, as armas sendo utilizadas no conjunto da propriedade. Fosse só isso, e já tem crítica feita no Fórum Brasileiro de Segurança, crítica do Instituto da Paz. Segundo o ministro, inclusive, se em um fórum com essa regrasção, o presidente Bolsonaro, tem que ter um chato de paciência. Ele fez uma sugestão, porque assim, é uma sequência de falatórios dados, que é impressionante, é impressionante, não propõe nada, não quer discutir porcaria nenhuma, não quer só ficar fazendo discursinho furado, jogando uma padeia aqui. A gente nem sabe quem é, porque quem é que pode ser contra o pacote de crime? Só criminoso, certo? Quem é contra o pacote de crime? Quem não quer combater o crime? Sim. A pergunta que eu faço para o ministro é se isso está passando pelo Ministério da Justiça e qual a opinião do ministro. Falo isso com muita preocupação, porque a licença para matar, e eu chamo esse ato de licença para matar, já está acontecendo nos morros e favelas do Brasil inteiro. Pergunta mesmo, ministro, qual a sua opinião de um governador entrar no vericópio e incentivar a dar dito numa região que ele considera perigosa, porque tem negros, tem pobres, tem favelados. O que será que tem igreja católica? Eu achei que as regiões perigosas fossem aquelas ocupadas por traficantes, bandidos, gente que comete lacroscínio, estupradores. Acho que o deputado está com um pouquinho de dificuldade de entender o óbvio. O que é o maior direito de trabalhadores rurais, de acampado, de assentado, de miserável, resta uma preocupação que a gente tem direitos humanos. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um negócio impressionante. Impressionante. A democracia e o regimento dizem que é assim que tem que ser e tal, mas tem que ter um saco de paciência para aguentar certas coisas aqui. Eu não vou deixar você ouvindo esse relatório aqui, ouvindo, 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 porque a oposição vai fazer essa chicana toda que você já sabe que vai fazer. E hoje nós temos, depois da dor, ainda tem audiência com o Paul Guedes, né? Nós também já nos organizamos aí para brinhar o ministro. E depois que aconteceu aqui todo esse falatório, eu trago para vocês aqui os detalhes e o resumo, né? De tudo o que aconteceu aqui hoje. Está bom, gente? Beijo. Eu apoio o pacote anticrime. Eu apoio o pacote anticrime. Eu apoio o pacote anticrime do nosso Sérgio Moro. O convite é para que se desculpe, por exemplo, como que o Ministério Público está pensando em utilizar o 2,5 bilhões que Dallagnol queria colocar na Lava Jato.